como está esse vídeo vai ser um vídeo bem prático bem objetivo sobre anemia fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou trazer uma dica prática e um lançamento que poucas pessoas ainda conhecem para tratar esse problema que é extremamente comum eu sou doutor Fernando Lemos eu sou médico cirurgião coloproctologista das doenças do intestino do reto e eu sou criador do canal planeta intestino já passamos de 6 milhões de inscritos e se por acaso você não faz parte da nossa família nossa comunidade para o intestino se inscreva é só clicar onde desinscrever-se você vai receber avisos que nós estamos com publicações inéditas tipo essa e outro um pedido se você puder fazer agora para não esquecer clique onde diz curtir de um like isso é importantíssimo para o nosso canal lembra que para o intestino não é só meu é meu é seu a que nós trazemos apenas informações com comprovação científica tanto que o youtube e colocou uma categoria chamado youtube health e selecionaram médicos do mundo todo que produzem conteúdo com credibilidade e que trazem apenas informações baseadas na ciência então eu estou aqui para ajudar todos vocês então se puder dá um like agora já comentar depois desse vídeo aqui eu ficaria extremamente feliz outra coisa antes de nós começarmos pessoal clica depois cada um no seu celular ou está no notebook tem uma maneira de compartilhar esse vídeo ter certeza que você tem amigos parentes pessoas próximas que têm problema de anemia e precisam ouvir esse vídeo então compartilhe você vai estar fazendo um bem com muitas pessoas eu preciso fazer alguns adendos antes de começar esse vídeo como fazem muitos cortes dos nossos vídeos até sem a a minha liberação se quiserem fazer um corte faça um corte agora no que vou falar agora primeiro de tudo anemia tem que ser investigada um segundo mesmo recebendo muitos pacientes com anemia daqui a pouco falar um pouco sobre a minha área o que causa anemia o interessante seria você procurar um especialista um hematologista que vai te orientar quais os tipos de anemia porque hoje esse vídeo aqui me pediram para fazer um vídeo muito objetivo sem muito parte técnica né tem anemia microcística macrocística sideroblástica megaloblástica anemia falciforme anemia por deficiência de vitamina b12 e ácido fólico uma série de de tipos de anemia não é esse o objetivo então procure um hematologista para fazer uma avaliação correta que ele é um especialista em anemia ok o que é anemia anemia nada mais é do que a diminuição dos glóbulos vermelhos dos eritrócitos na sua corrente sanguínea lembrando que são os glóbulos vermelhos que transportam todo o oxigênio do pulmão para os demais tecidos demais órgãos de todo nosso corpo e anemia que eu quero falar que é anemia mais comum que nós chamamos de ferro priva que é por deficiência de ferro em relação a esse tipo de anemia especificamente que eu vou falar hoje eu não vou falar dos outros tipos mais incomuns de anemia que isso é para o hematologista e como eu tenho recebido muitos e muitos casos de anemia em pacientes que vem tratar a parte de digestiva comigo eu estou fazendo aqui esse vídeo e vou passar no finalzinho para o vídeo sobre um lançamento que foi apresentado e eu fui estudar fundo e gostei demais e eu vou trazer de forma exclusiva aqui para vocês que são meus amigos e meus seguidores quando tem deficiência de ferro o ferro é importantíssimo para formar glóbulos vermelhos saudáveis então se você não está com as reservas de ferro com o ferro circulante no teu sangue adequado vai dar problema tem pessoas que estão cansadas tem pessoas que caminham um pouco já estão fadigadas tem pessoas que estão com a depressão um nível pior do que estava muitas vezes é anemia pessoas têm déficit de memória muitas vezes é anemia por deficiência de ferro tem muitas causas que nós vamos citar aqui pessoas que estão com palidez pessoas que às vezes têm tontura e estão tratando por labirintite e o problema é anemia como é que você pode detectar anemia faz um exame de sangue bem simples faz um hemograma completo e se quisesse um pouco mais específico pede também a transferrino que a proteína que transporta o esses glóbulos vermelhos ea ferritina que os atos as reservas né tem pessoas que até tá a um nível que não é anemia mas a ferritina muito baixo quisesse não tem reserva se der algum problema não vai ter da onde retirar esse esse ferro tão interessante para você fazer essas dosagens aí assim existe muita diferença de laboratórios eu sei que vocês querem me perguntar muito isso pelo privado dizer pra vocês eu considero anemia para mulheres hemoglobina abaixo de 11.1 e homens abaixo de 11.8 ou 12 a doutor meu médico me disse que anemia para homens e abaixo de 12.5 hemoglobina outros falam em relação hematócrata olha aqui é um vídeo prático objetivo pra você mulher 11.1 para baixo a anemia homem abaixo de 12 ou 11.2 para baixo eu considero sim anemia pessoal vamos lá anemias ferro priva por deficiência de ferro vamos falar um pouquinho da minha área eu tenho chegado com pacientes me procurando semana que passou tem muitos pacientes com câncer no colom ascendente no lado direito do intestino uma anemia que já passou por muitas e muitas e muitas pessoas já deram isso já deram aquilo já fizeram injeção disso já fizeram investigação com endoscopia com tomografia nada e eu peço uma colonoscopia então uma grande dica de vida você que está com uma anemia homem ou mulher de causa desconhecida faz uma colonoscopia para descartar que não esteja com uma neoplasia maligna com câncer no lado direito do teu intestino e também eu vou dizer para você não ficar apavorado aqui toda anemia o câncer do intestino claro que não estou dando um exemplo outros exemplos que eu tive essa semana inclusive vou operar um desses pacientes semana que vem pessoas que têm sangramentos contínuos tem pacientes que estão sangrando muito já muitos meses o problema de doença hemorroidária eu tô com um paciente que fez três transfusões sanguíneos por sangramento hemorroidário operar esse paciente agora na próxima terça-feira já fez endoscopia normal tomografia normal passou por dois hematologistas tudo normal e a tia feito colonoscopia chegou comigo todos os anos pronto eu disse o problema está perdendo sangue então tu precisa fazer algo para corrigir isso aí então por isso que é importante você investigar o porquê da anemia claro que eu passei já pra ele porque a cirurgia é agora mas já vem investigação comigo nesses últimos meses eu passei pra ele que eu vou passar pra vocês no finalzinho desse vídeo obviamente ele já melhorou os seus níveis de anemia e vou operar ele e muitos melhores condições então uma doença hemorroidária que sangra de forma continuada pode causar anemia pode causar anemia outras patologias por exemplo tem pessoas que têm uma algo no intestino chamado angiodisplasia né que tipo uma alteração vascular nós chamamos de xantes artério venosos é uma mistura de artéria com veia que acontece mais do lado direito do intestino e mais em pessoas com mais de seus 55 60 anos de idade isso aí pode ter um sangramento oculto mas de forma mais continuada que pode levar a anemia tem pessoas que têm doença de vertical do colo de vertículos mais de vertículos lado direito nós chamamos de vertículos hipotônicos que pode ter um sangramento volumoso que pode gerar anemia tem mulheres até mesmo mulheres jovens que sangram muito durante o período menstrual que vão ter anemia que tem que suplementar um ferro faz a dosagem de ferritina lá embaixo faz o seu ferro cérico lá embaixo hemoglobina vai fazer com 10.5 10.4 mulher jovem está em níveis maiores muitos idosos têm dificuldade de absorver ferro e isso vai gerar uma anemia uma doença inflamatória intestinal uma doença de croma reto uma reta colestrativa doença celíaca que tolerância a glúten pode gerar pode com deficiência de absorção de ferro então aqui eu estou citando sobre anemia ferro priva que é uma anemia causada por deficiência de ferro que é indiscutivelmente a anemia mais comum e tem que repor um ferro de ótima qualidade logo eu vou chegar nesse tópico aqui que é o exclusivo que eu vou trazer pra você aqui que é meu seguidor então mais uma vez anemia você tem que sempre investigar você tem que sempre procurar um médico para fazer a investigação porque tu estás com anemia tiver que fazer exames tem que fazer exames para tirar dúvida às vezes está com uma úlcera gástrica que está sangrando e está gerando uma anemia só tá sem sangramento vive visível né tá com sangramento oculto pode causar a anemia varizes de esôfago pode causar uma anemia porque tem sangramento que não vai ser visíveis tá e não são ensangramentos volumosos é volumoso vai ser um sangue escuro preto pela pelo anos nós chamamos de melena ok então tem que investigar mas até agora eu não deu a dia queria dar para isso é que obrigatoriamente tinha que explicar são tem pessoas vão ficar utilizando um suplemento alimentar que vou passar pra vocês aqui o suplemento de ferro só que é uma novidade interessantíssimo aqui e não vai investigar não vai procurar médico vai melhorar sua anemia no exame laboratorial e isso aí é algo que tem que utilizar mas tem que atrás porque senão você não vai melhorar pessoal foi apresentado por um amigo por um colega a um ferro muito interessante que ele é um ferro em forma líquida geralmente quando fala em ferro líquido a gente é mais precisa pra criança não é um líquido é o ferro que lado em forma de bisclicinato férrico que é o mais com maior a biodisponibilidade para ser absorvido e com boa tolerância causa muito poucos efeitos colaterais só que em forma de na nanotecnologia quando fala em nanotecnologia pessoal quer dizer muito maior absorção do que ferro em cápsula do que ferro em pózinho do que ferro em óleos e eu tenho observado os meus pacientes melhorarem muito com esse tipo de ferro que eu dou até eu conseguir fazer investigação ou mesmo pessoas que estão precisando eu tenho os pacientes que são veganos vegetarianos que acabam não repondo bem a quantidade certa de ferro que precisam também fazer uma suplementação com o ferro né e esse ferro com nanotecnologia as partículas são muito degradadas então a absorção é muito mais rápida é 10 vezes maior a absorção com a nanotecnologia do que essas cápsulas e comprimidos como os de ferro que tem no mercado como é que se usa 10 gotinhas 10 gotinhas equivale a 12 microgramas de ferro quelado que é mais ou menos se você pegar esses ferros como os vendidos equivale a 120 microgramas desses ferros comuns apenas com 10 gotinhas antes que você me pergunte eu vou deixar na descrição do vídeo tem o título as pessoas perguntam onde é que é a descrição tem título embaixo do título tem a partezinha que diz mais você clica e eu vou deixar ali o link para você conhecer esse esse suplemento de ferro para quem está precisando utilizar até poder chegar no médico fazer uma investigação tá porque ele não tem não é vendido em farmácia tá eu fui investigar o laboratório sobre a matéria-prima ele é excepcional é o que temos de melhor para uso só cuidado antes de falar em relação ao horário tem muitos ferros que estão surgindo agora para copiar este e na verdade não é uma nanotecnologia confiável tem um selinho absorve mais que é um uma garantia da qualidade da produção desse produto com essa tecnologia que a nanotecnologia ok dez gotinhas por dia apenas isso usado aonde embaixo da linha isso geralmente os ferros eles têm que ser tomado longe dos alimentos né tanto eu gosto que todo mundo que usa ferro até então que não conhecia produtos nós usamos ferros por exemplo combiou neutro ferro ultra ferro dex ferro eu estou citando no meu laboratório porque eu não tenho vínculo com um laboratório nenhum tudo produtos ótimos mas nós dávamos assim eu tenho que tomar às dez da manhã eu gostava de dar ou às cinco da tarde longe mais ou menos meia hora uma hora antes longe das refeições e geralmente usado com alguma coisa que aumenta a absorção do ferro que é um suco de laranja ou usar alguma vitamina c efervescente ou mesmo em cápsulas que ajuda este não é necessário mas eu gosto de dar para esses pacientes também para os meus pacientes também um pouquinho longe da refeição dez gotinhas às dez horas da manhã se a tua anemia um pouquinho mais severa tá com hemoglobina abaixo de 9 abaixo de 8.8 aí tu toma dez gotinhas às dez da manhã e dez gotinhas às cinco da tarde às 17 horas tá é os horários que eu doutor fernando lemos gosto de passar para os meus pacientes mesmo este produto com a nanotecnologia não necessitando ficar tudo esse intervalo longe dos alimentos mas é uma é um cuidado a mais que eu tenho com os meus pacientes e eu digo pois vai utilizando até a gente fazer uma investigação completa geralmente a pergunta que me faz em quanto tempo tem que usar um suplemento de ferro em média perto de seis meses que é o tempo de você a organizar as reservas de ferro tem pessoas ficam usando ferro muitas vezes sem precisar e acaba tem até um depósito no fígado é uma hemociderose é uma patologia específica aqui então você tem que utilizar algo confiável geralmente entre 45 e seis meses que é o tempo mas se você puder quando começou a usar o ferro bateu os 90 120 dias três a quatro meses uma nova dosagemzinha do sangue no teu ferro sérico no teu hemograma e na tua ferritina se quiser dosar transferrina também seria interessante mas geralmente o tempo médio de uso é seis meses tá dez gotinhas por dia às dez horas da manhã esse anemia um severa dez gotinhas de manhã às dez e dez gotinhas às 17 horas mais uma vez eu digo aonde eu vou achar esse produto tô falando lembro então vou encher minhas caixa de perguntas em relação a isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo olha ali vai estar certinho link para tu conhecer esse produto que é algo exclusivo que eu tô trazendo pra vocês aqui de altíssima qualidade tem um selo de qualidade da nanotecnologia muito interessante então conhece ali pessoal não posso esquecer também de dizer que eu tenho uma página no instagram que eu trago um conteúdo muito legal diferente do que eu trago aqui no youtube lá é dr de doutor ponto fernando underline lemos dr ponto fernando underline lemos tem que ter o selinho azul do lado para mostrar que é o canal oficial e você não está seguindo uma página falsa do doutor fernando lemos abraço a todos até o próximo vídeo fique com deus